Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, só que esse vídeo é diferente porque é a estreia de um super quadro que vai ter aqui toda segunda-feira. Primeiramente, se vocês estiverem escutando barulhos da rua, me perdoem, não estou em casa, então não estou com meu pijama cirúrgico, não estou com a minha ring light, estou sentada no chão, como vocês podem ver, então merece um like. E hoje eu vou contar para vocês tudo o que vai rolar e a primeira doença que vocês já viram no título. Bom gente, como vocês viram no título, hoje a gente vai falar sobre a sinomose. Por que eu resolvi trazer esse quadro? Esse quadro vai ser toda segunda-feira, eu vou trazer alguma doença que acomete os animais, as doenças mais comuns e também as mais perigosas que podem fazer você perder o seu animalzinho. Então, a primeira que eu escolhi foi a sinomose porque eu acho que ela é muito importante na veterinária e para vocês que vocês precisam saber. Então, roda a vinheta e bora começar o vídeo. Infelizmente, gente, a sinomose é uma das doenças mais comuns que acometem os cães, é uma doença altamente viral e grave que pode levar o animal a óbito. Como eu disse, a forma de transmissão da sinomose é através de um vírus, que é conhecido como CDV, desta família aqui, e é uma doença, assim, muito grave que pode levar o seu animal a óbito em poucos dias, dependendo do estado dele. Por isso que é importante você sempre levar ele ao veterinário com qualquer sintoma que ele estiver transmitindo. Então, a sinomose, ela traz diversos sintomas e ela acomete o sistema nervoso, o sistema respiratório e o sistema gastrointestinal. Ou seja, tem muitos sintomas diferentes que podem influenciar para você ter o diagnóstico da sinomose, que infelizmente acomete muitos animais e traz muitos sintomas que a gente fala Hum, pode ser sinomose. A sinomose possui quatro fases, ou seja, o seu animal pode apresentar essas quatro fases, sendo a fase respiratória, a fase gastrointestinal, a fase neurológica e a fase cutânea. Eu vou mostrar para vocês, vou explicar um pouquinho de cada sintoma que o animal apresenta em cada fase. Na fase respiratória, como a gente pode ver respiração, o animal pode apresentar tosse com ou sem secreções, ele pode apresentar pneumonia, ele pode apresentar secreções oculares, febres e outros tipos de sintomas relacionados à respiração. Na segunda fase, que é conhecida como a fase gastrointestinal, o animal pode apresentar diarreia, pode apresentar falta de apetite, pode apresentar dor abdominal, então são relacionados a essa fase gastrointestinal, que também acomete muito e os animais ficam muito magrinhos, tadinhos. Porque eles não se alimentam, não tem vontade de se alimentar, então é importante o veterinário entrar com medicamentos para conseguir combater esses sintomas. Já na fase neurológica, eu acredito que quando o animal está na fase neurológica, já é mais complicado, porque infelizmente essa doença também deixa os animais com sequelas. E na fase neurológica, o animal pode ter paralisia, ele pode ficar pedalando, ou seja, ele não consegue andar e ele fica pedalando assim mesmo com as patinhas, entre outros também ele pode ficar andando em círculos, então quando chega na fase neurológica, muitas vezes o animal pode até ficar com sequelas. Lá no estágio já vi muitos casos, gente, de sinomose, e a maioria sempre fica com sequela, sempre chega um animal lá pedalando, sempre tem algum animal lá que não consegue andar, por conta da sinomose, que fica essa sequelinha da sinomose. E a quarta fase, que é conhecida como a fase cutânea, é relacionada a problemas de pele, ou seja, esse animal pode apresentar diversos problemas de pele, ele pode apresentar espessamento dos coxins, que é aquelas almofadinhas nas patinhas, pode apresentar espessamento no focinho, pode apresentar problemas na retina, pode apresentar conjuntivite e outros problemas também. Então, como vocês podem ver, a sinomose não é uma doença fácil, infelizmente o tratamento dela é muito complicado, ainda mais quando o animal é um imunossuprimido, ou seja, não está bem de saúde, está passando por problemas. É igual a gente, quando a gente é saudável, não tem nenhuma doença, tudo, tudo fica mais fácil para reverter. Agora, quando o animal, quando a gente é uma pessoa assim, que está passando por problemas, a gente pode concordar que é mais difícil de ser tratado. Então, o tratamento da sinomose, a cura da sinomose, depende muito de como a saúde do animal está. Então, depende da qualidade do animal, da qualidade de vida dele para a cura. Então, a sinomose, ela tem cura, porém, infelizmente não existe um medicamento antiviral contra a doença, um medicamento específico contra a sinomose. Então, é utilizado medicamentos que são utilizados assim, para combater os sintomas. Então, o veterinário vai passar um medicamento contra a febre, se o animal estiver comocionando, ele vai passar um medicamento anticonvulsivo. Então, são antibióticos, anticonvulsivantes, para trabalhar contra os sintomas, não tem um medicamento contra a doença. Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Coloquem aqui sugestões de doenças que vocês querem saber um pouco mais. Se você não conhece o meu Instagram, vai lá conhecer, que é esse aqui, estou sempre por lá. Se inscreve aqui no canal, se não for inscrito, dá uma curtidinha, manda para os seus amigos. E não esquece de ativar as notificações para vocês nunca perderem nenhum vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!